E aí galera, tudo bom? Professor Wagner, do aula de administração esportiva, junto com a União Brasil. Nós estamos aí fazendo atividade, né? Estava mandando para vocês aí na sua casa fazer com o pai, a mãe ou o irmão. A atividade que eu vou passar para vocês, eu vou usar a garrafa aí. Duas garrafas, né? De dois litros, uma transparente e outra verde. Um aqui em tênis e um chinelo. Então vocês vão estar aprendendo o que é esquerda e o que é direita. Então eu vou estar passando essa atividade para vocês aprenderem. É esquerda e é direita. Então eu vou estar fazendo devagar e depois rápido. Depois eu vou estar fazendo comando com a garrafa. E aí onde tem que memorizar o lado. Então é a garrafa verde, perna esquerda. Está transparente, direita. Galera, antes de vocês fazer qualquer tipo de atividade, procura, está indo lá na página da União Brasil, aula 38, aquecimento. Então faz aí o aquecimento antes de qualquer atividade. Aula 39, o alongamento. Procura fazer o alongamento depois que você terminou de fazer a atividade. Beleza? Vamos lá então. Beatriz vai estar me ajudando. Primeiro vamos aprender esquerda e direita. Então, esquerda. Voltou ao centro. Direita. direita. Esquerda. Galera, observou? Ela fez errado. Este lado é direita. Aquele lado é esquerda. Beleza? Acontece. Então vamos lá. Esquerda. Esquerda. Voltou ao centro. Direita. Voltou ao centro. Rápido agora. Esquerda. Esquerda. Voltou. Direita. Voltou ao centro. Esquerda. Esquerda. Direita. Bom, vocês viram que ela aprendeu agora, certo? Agora, vou fazer os comandos com a garrafa. Lembrando. De lado. Direita. Verde. Esquerda. Beleza? Se eu fazer os dois juntos, abre a perna. Beleza? Vamos lá. Isso. Isso. Errou? Errou. Bom, galera, essa atividade serve para vocês aprenderem o que é perna esquerda, perna direita, braço esquerdo, braço direito, beleza? Então procura estar fazendo essa atividade na casa de vocês, chama o pai e a mãe, vocês viram que tem que ter muita concentração, tem que também decorar ali as cores, né? A clara verde, a garrafa clara direita, a garrafa verde à esquerda, então procura também visualizar, curtir, manda para o amigo de vocês aí o vídeo, chama todo mundo dentro da sua casa e faz essa atividade, galera. Valeu!